Bom, hoje é dia de fazer vídeo do Renato Garcia pra ganhar dinheiro, porque meu canal tá caindo, então preciso do Renato. Renato, me envia suas forças das views, o maior canal de caçador de lenda do Brasil. Mano, toda vez que o Renato aparece nesse canal, você pode saber que é vídeo épico, mano. Os vídeos do Renato são os melhores do YouTube, não é à toa que é um dos maiores canais, vai tá na descrição. E a gente só tem a agradecer o Renato por nos mostrar esse conteúdo tão maravilhoso. Renato, esse homem do olhar sexy. Mas vamos lá, galera, sem enrolação, deixa o likezão. A mais um caçador de lendas, eu sou o Renato Garcia e essa é uma série de terror no meu canal do YouTube. Galera, hoje eu vou trazer pra vocês lenda nova, uma lenda que eu nunca gravei aqui no meu canal. Uma lenda nova, depois de lutar contra uma bruxa que tinha um cabo de vassoura que acabou espancando o amigo dele. E por que que tem uma mateia de aranha aqui na cara dele? Não sei lá o que que é isso aqui. Ele já lutou contra a bruxa do cabo de vassoura, o lobisomem lá que saiu do mato. Deixa eu ver o que que eu já reagi nesse canal. Ele já atirou no espírito do Michael Jackson, que tava ressuscitando da cama. Já lutou contra um sofá abandonado que tava na casa. E agora é uma lenda nova. Uma lenda que eu não conheço. Uma lenda que eu tô metendo um louco pra mim, tá ligado? Tá metendo louco, meu irmão. Nós é hard cutting, meu irmão. Nós vai atrás de fantasma, meu irmão. Nós vai atrás de fantasma. Tá precisando, com certeza. Tem que contratar novos fantasmas, tô brincando. Tem que ir em busca de novos fantasmas. A galera já cansou, Renato. A galera quer ver o quê? Curupira com quatro pernas agora, meu parceiro. É, detalhe que hoje ele foi na fábrica assombrada, né? Renato foi na fábrica assombrada. Você vê que os amigos não foi. Os amigos, a mãe dele, as mães do... Os amigos, a mãe já cortou de dar rolê com o Renato atrás de fantasma. A mãe do outro que apanhou que ela veio de cabo de vassoura pra bruxa, falou... Você não vai sair com o Renato. O Renato te leva pra caçar bruxa. Você volta pra casa com um hematoma de cabo de vassoura no pescoço. Você não vai mais andar com o Renato. O outro, um lobisomem, sacudiu a calça jeans dele e continuou. Ficou as duas lendas, agora parece que não foi mais também. Os caras tão lá. A mãe não tá deixando mais sair de casa pra dar rolê com o Renato, não. E o pior de tudo é que hoje só veio eu e o Renan, mano. O Renan ainda tem coragem de sair com o Renato, meu parceiro. O Renan foi o único que ainda nenhum lobisomem conseguiu morder ele. Porque o outro lá, depois de apanhar de cabo de vassoura da bruxa, não veio mais com o Renan. Vai dando risada. Vai dando risada que você vai ver. A hora que sai um curupira do telhado. Mano, eu tenho medo dessas coisas, eu nem falo muito, velho. Aí o fantasma da espingarda do... Eu... Renato lançou uma lenda nova. Vamos conhecer. Vai ser bom, vamos conhecer. Parece que eles estão indo jogar bola assim no horário. Vamos lá, pra distrair a cabeça, pra distrair a cabeça. É, galera, é perigoso, porém, mano, os moleques, Léo, Boquinha, tipo, Thiago... Eu quero ver o que ele vai falar. Tá na praia, o Léo e o Miguel, que é castreiro também, tá em Porto Rico e o Boquinha tá na chaca. Ou seja, tá tudo em férias, realmente a gente não grava... Galera, eu não conheço nada da fábrica, além da nova, então, mano, vem com a gente, assista o vídeo inteiro, já vai deixando o like. Tá bom, deixa eu ver se eu deixei meu like, deixei meu like. Deixei, com certeza, né, mano. Renato é vida, mano. Eu deveria ter uma estátua do Renato, né, mano? O maior caçador de lobisomem da América Latina. Boa, Renato, esse aí é sinistro, velho. Agora botou a música que eu quero ver, a música do suspense, ó. Ah, a casa é bem diferente, né, mano? Ó o Michael Jax. Ó, uma postura de caçador de fantasma profissional, esse jeito que ele subiu aqui, ó. Só que você já passa a confiança de que, ó, essa andada aqui é só um caçador profissional de fantasma que dá. Não, essas horas da noite o que pode ter é o Vanderlei, um bêbado de 47 anos que foi ali dar uma cagada. Tem um pedaço de coberta aqui. Ou é um fantasma, realmente. Mas o fantasma, provavelmente, eu acredito que o fantasma não iria responder. Opa, meu nome é Sidney, sou um fantasma aqui. Eu acabo assombrando aqui porque eu não tenho o que fazer da vida. Oi, mano, que bagulho estranho. Aí tem o quê? Eita miséria. Mano, do jeito que eu sou medroso, eu vejo um milharal ali abandonado. Olha o quê? Um sapato. O fantasma do Michael Jackson tava aí. Eita miséria. Essas armas aí, será que é Airsoft ou é de verdade? Muita coisa. Interessante, né, Renato? Isso aí é igual Minecraft pra ele explorar a casa fantasma. Mano, parece muito que ele joga o des... Edenir? Ele gritou Edenir? Meu Deus, para de virar essa câmera. Renato, não vira essa câmera que vai me... Cara, tem um goguinho ali, mano. Eu vi alguma coisa ali, mano. Parece a camisa do Freddy Krueger, velho. Olha lá, olha lá. Isso não parece a camisa do Freddy Krueger ali, ó. Bem no meio. Não, com certeza. Vem o Tarzan aí pra pegar os fios, né, mano? Quem que vai vir aí pra pegar fio? Pra brincar de cipó. Não, mato, né, irmão? Isso aí, qualquer mato. Se eu sair aqui no quintal de casa e olhar pro mato aqui da trás, vai ficar meio sinistro se for de madrugada. Se vale um gato ali no meio, eu já vou achar que é o sei lá o quê. Não, não tem nada de sinistro aí, mano. Eu tô brincando, né? Eu falo brincando. O Renatão é o Renatão, né, trampa? O Renato, ele não sabe. Ele não tá nem aí. Ele só quer fazer o reality show dos fantasmas. Cara, tem mais um cara ali, mano. Eita misera. É o que eu falo, mano. O perigo, né, nem tem um fantasma. O perigo é grudar, sair já com a tirica do mato ali, ó. Grudar no pescoço de alguém, eu quero ver. Até o Renato chamar reforço. O Renato, cara, uma lidiar soft. Isso aí não faz muito efeito, não. Alô? Tem alguém aí? Já tô perdido, já não sei nem com quem volta, mas... Oi! Vamos, bota aqui. O espírito do Rottweiler raivoso ali dentro, mano. Um cara tá cagando ali no banheiro escondido. Vai saber se não é o Dirley ali, o zelador do lugar ali que tá soltando aqueles que saem ardido. Deixa eu escutar melhor aqui, porque eu sou especialista também em fantasmas. O fantasma do Dirley soltando o barro nervoso. Você vê que o Renato tem estilo até pra pegar a botina na mão. É nova, dá pra levar pra carpir um lote. Olha lá. Eu não acredito que é o Dirley ali cagando. Que isso, velho? Ele vai tacar uma bomba lá, mano? Fire da hole. O Dirley só tá cagando, velho. Não faz isso, mano. Essas horas aí o Dirley tava lá. Tava soltando o rabo do macaco. Cortou! Ele vai socar mais uma. Ele quer estragar a hora sagrada do Dirley, mano. Ele não quer só cortar a vibe do Dirley. Ele quer estragar o intestino do Dirley. Mas vai fumacear tudo o Dirley cagando lá, irmão. Vai dar fumaceira na cara dele cagando, irmão. Vai desmaiar no vaso. Olha lá. Olha lá, deixou a calça ali. O Dirley foi cagar, deixou a calça ali, mano. O Dirley zelador ali do lugar foi cagar, mano. Deixou a calça ali, velho. Essa fumaceira vai desmaiar ele cagando, velho. É do Dirley, mano. Mano, o Dirley só tinha dado a cagadinha dele, velho. Tem outra aí? Tem alguém cagando. Tem alguém cagando, gente, velho. Tá sentindo já o... Mano, imagina você cagando. Chega dois caras com bomba ali, mano. Ah lá, viado. O cara me chega na maior postura de... Olha a corridinha de quem vai estragar o momento sagrado do Dirley cagando, velho. Olha a corridinha dele, velho. Olha lá. Ele olha com aquela cara, ó. Ele deve ter uma... Olha, ele sai. O Dirley vai desmaiar, mano. Vem comigo. Mano do céu, eu vou tomar um... Ah! Olha lá o Dirley, irmão. O Dirley saiu até que a calça é meio abaixa ali, mano. Olha ali a cueca box do Dirley, irmão. Dá pra ver no frame a cueca box do Dirley, velho. O Dirley cagando lá numa boa. Me chega dois caçadores de fantasma tacando fumaça na cara dele. Como é que você não quer que ele saia assim correndo? Eu consegui mentalizar essa cena, velho. Alguém cagando ali, dando... Olha lá, mano. O Dirley ainda sai ali gritando que tava doendo, velho. Ainda os caras fumaciando na cara dele, mano. Saiu com a caçada abaixada. Não deu nem tempo de erguer direito. Olha lá o Renato atirando, velho. Quando você tá com vontade de cagar, você não gosta nem que a pessoa encoste, velho. Pra que você atirou, Renato? O Dirley, no momento que ele tava executando essas peripécias fecais, ele botou aqui, ó, tá ligado? Ele não tava aguentando o fedor. E aí, você vê que ele tava com a calça um pouco abaixada. Aí eu já desvendei esse mistério. Era só o zelador ali que tava fazendo cocô. O momento que tava meio difícil de soltar, ele tava gritando, né? E o Renato e o amigo dele chegou. Falou, mano, tem um fantasma aqui. Os caras me tacam a fumaça pra tudo que é lado. O Dirley já tá com aquela vontade de cagar ainda a fumaça no olho dele, assim. O olho dele vermelhando, velho. Imagina a sensação horrível. Você soltando o barro ali com fumaça pra tudo que é lado. Dois caras chegando com um revólver na tua cara. Deve ter sido a coisa mais desagradável da vida do Dirley, velho. Olha lá, ele tava até tomando uma água ali que tava aquele que dá suadeira no corpo. Ele tava jogando água assim porque aquele que... Ele teve que tirar a roupa assim porque tava dando suador, velho. Mano, o Dirley tava bem naquele canto ali, ó. Soltando naquele buraco ali, mano. Vamos voltar lá, Renan. Então é isso, mano. Hoje a gente viu o caçador de lenda que é o caçador do... A lenda do zelador Dirley que soltava suas necessidades fecais e foi atacado com bombas de fumaça no olho. Ele saiu gritando no momento ali que Dirley tava tentando executar o momento sagrado ali. O Renato acabou atrapalhando. Tudo bem o trabalho do Renato. A gente sabe que é um trabalho profissional dele, assim, caçar fantasmas. Mas eu acho que nesse aí ele cometeu um erro porque era apenas um cara que estava tentando, né, mano. Soltar aquele que sai nervoso, tá ligado? Aquele que sai com medo assim que o cara grita. Mas essa foi a história aí do Dirley, da prisão de ventre. Se você curtiu, deixa o likezão. Se inscreve aí. O canal do Renato vai estar na descrição também. Espero que você tenha gostado desse react. Espero que esse react tenha minimado um pouquinho do seu dia. E é isso, mano. É nóis. Tamo junto. Falou. Valeu. Abraços. Me segue no Instagram também, arroba.tv